E a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos já impõe juros maiores nos países pobres. O alerta é do atual diretor de política monetária e futuro comandante do Banco Central, Gabriel Galípolo. Nova arquitetura financeira global, tema do G20 Talks, um dos debates do Cria20, evento no Rio de Janeiro, que tratou de combate à fome, nova governança global e emergência climática. Esquenta para o encontro dos líderes das maiores economias mundiais. O diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, alertou para possíveis impactos das declarações do presidente eleito Donald Trump. Ao combater a imigração, deve elevar o custo da mão de obra nos Estados Unidos, o que vai gerar aumento de preços dos produtos norte-americanos. O crescimento das tarifas de importação e a elevação das taxas de juros podem respingar em todo o planeta. Se imaginava, antes da vitória do Trump, que você teria basicamente seis cortes na taxa de juros norte-americana. Agora você está se imaginando um ou dois só. A taxa de juros de 10 anos americana subiu quase 1%, 1% de 3,5% para 4% e qualquer coisa. Essa elevação nessas taxas de juros americanas provoca o quê para todo o resto do mundo? Geralmente, os juros que o mundo cobra para todos os outros países é os juros americanos mais alguma coisa. A fonte de recursos de boa parte dos países em desenvolvimento está na produção agropecuária. Ela vem sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, com cheias, secas e aquecimento dos oceanos, o que gera redução nas safras das lavouras e da produção pesqueira também. Somar isso a um aumento de tarifas para exportar para os Estados Unidos ameaçaria os resultados das balanças comerciais desses países. No caso do Brasil, as exportações de carne ou laranja poderiam ser afetadas, mas esta economista não vê o assunto com tanta preocupação. Se realmente o discurso vier à prática e ele for sobretaxar esses produtos que têm produção nos Estados Unidos, aí a gente vai ter que ter um rearranjo dessa questão. Não podemos esquecer que o nosso primeiro parceiro comercial é a China e onde os Estados Unidos se afastam, a China pode entrar e outros países podem entrar. Então, em vez da gente imaginar um cenário todo muito tragedioso, nós temos ajustes ao longo do tempo. Apesar da alta imediata do dólar após as eleições norte-americanas, a professora lembra que isso ocorreu apenas com investimentos do capital especulativo e que essas oscilações do mercado são comuns. O que importa para a gente muito fortemente é o investimento no lado real da economia. É abrir uma empresa, trazer tecnologia, mão de obra, contratar, gerar emprego e renda. E quando nós olhamos esse ponto, ano passado, o Brasil foi o segundo lugar do mundo que mais atraiu investimentos diretos internacionais. Apesar do alerta, Galípolo reafirmou a solidez da posição econômica do Brasil. Hoje o Brasil tem 370 bilhões de reservas internacionais, é credor líquido internacional. O Brasil chegou a ter 6.700% de inflação ao ano. Hoje a nossa projeção de inflação para o horizonte relevante, que a gente chama de 18 meses, está em 3,6%, abaixo de 4% ali. Obrigado. 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 Obrigado.